Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Já estamos indo levar minha mãe no aeroporto, que chegou o dia dela partir. A gente tá indo no Aeroporto Internacional de Dallas e ela vai fazer uma escala de Dallas pra Miami e Miami pra São Paulo. E lá em São Paulo, mãe, você vai pegar um voo pra Curitiba, né? É isso aí. A gente tá passando aqui no tou, no pedágio. E aí, toda vez que a gente passa do pedágio aqui pra dentro da área do aeroporto, ele vai começar a contar quanto tempo que você ficou aqui e esse vai ser o valor do seu estacionamento na saída. Ao sair, a gente coloca o ticket ali no pedágio e ele vai fazer a cobrança pra você das horas que você ficou aqui dentro. Então, chegando ali no aeroporto, na parte do embarque ou desembarque, você não tem que pagar o estacionamento ali. Só chega, estaciona, depois vai embora e paga o ticket ali no pedágio. Tá rolando uma baguncinha básica aqui atrás da vovó com a Eloá. O Felipe, pessoal, ele vai vir aqui pra se despedir da mãe e aí daqui a pouco ele já vai chegar aqui. Tá ansiosa, mãe, pra ir embora? Ah, é um pouco de tudo, né, filha? É, é muita emoção. Ir embora, o misto de querer ficar, o misto de deixar vocês, tá complicado. Tá complicado. Tem que seguir a vida, né? Tem que seguir a vida, né, pra não vir visitar tudo, mas não é fácil deixar, não, gente. Ah, não é fácil. Foi bastante ontem. Pronto, agora a gente acha uma vaguinha bem pertinho ali do aeroporto. Vamos tentar achar lá, bem no finalzão, que é a parte mais próxima pra gente ir pros portões de embarque. E é isso, né, mãe? A viagem chegou ao fim, mas foi muito legal aí esses dois meses, né, mãe? Dois meses aqui. Dois meses, aí deu pra aproveitar bem e deu pra aproveitar bem a netinha, né? Sem curtir casa. Que esse era o principal. É. Vamos lá, neném. Vamos lá com a vovó. A vovó tá levando o nenê. Daqui até Miami, dá quantas horas? Dá três horas, né? Aham. Vamos atravessar aqui. Aí a mãe vai, a sogra e a mãe foram de Spirit até Miami. E daí de Miami pro Brasil. Que companhia é, mãe? Nem sabe. É uma loucura. Aqui, ó. Nem viu. Nem viu. Nem viu. Então tá. O importante é que o passagem tá comprado. Isso que é o importante. Ai, chega no dia, tem que dar aquela conferida, né? Se é o dia de hoje mesmo, se tá tudo certo. É verdade. Vamos lá, fazer o check-in. Gente, olha ali os cachorros que cheiram, que farejam mala. Olha que doido. A gente vai ali tentar ver eles de pertinho. Que a Eloá ama cachorro e ela tá super animada aqui pra ver ele. Vamos ver se eles deixam a gente filmar. Olha lá o Uauau, nenê. Olha lá o Uauau. Cadê o Uauau? A Eloá ama, ama demais cachorro. Olha ele agradando o cachorro, que legal. Olha, ele está a serviço, então a gente não pode agradar ele, nem chegar muito perto. Porque ele é treinado, né? Então, ele tem os instintos dele. E daí o rapaz falou que se a gente quiser chegar perto, é do nosso próprio risco. Então, como ele tá a trabalho, a gente não vai atrapalhar, mas vamos só ver ele de pertinho aqui. What breed is him? Nice. Thank you. Nenê, esse cachorrinho não deu pra agradar, tá bom? Esse não deu. A raça do cachorro ali era pastor, não sei o que lado, pelo curto. Não deu pra entender, assim, bem certinho a raça. Mas lindo, lindo, lindo o cachorro, né, Luauau? Gostou? Did you like the dog? Ela ama cachorrinho, ela ama animais no geral. E agora, gente, a gente já fez o Chiquinha, é só esperar o Felipe também tá vindo aí pra se despedir da mãe. E é isso, vamos começar as despedidas, né, mãe? E vai rolar um choro aqui, hein, galera? Então fica aí no vídeo, que vai rolar um chororô. Vovó, chegou no dia, hein? Vamos tirar foto. Lá de São Paulo, quando a senhora tem que entrar, a senhora vai ter que pegar um Uber, pegar bicicleta, pra poder chegar a ver São Paulo. Não, e a gente se confundiu, a mãe não tá indo pro aeroporto de Miami, ela tá indo pro aeroporto de Fort Lauderdale, que é o aeroporto ali do lado. Nossa, gente, agora a gente viu as passagens, aqui tá tudo certinho, mas na hora a gente falou, ah, tá indo pra Miami, mas não é. É Fort Lauderdale, aí depois de Fort Lauderdale, vai pro Brasil direto. Então é isso, né, dona Jurex? Tchau, tchau, até com Deus, meu amor, tá bom? Tchau, tchau, tchau. Tá bom, pai, só que eu tejo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Chegando lá no Brasil, avisa. Amém. Chegamos em casa, o pai voltou pro trabalho, eu e a Nenê voltamos pra casa. Yes. E é isso, vamos dar aquela ajeitada básica, que eu tirei tudo do chão pro robôzinho ficar passando, enquanto a gente tinha ido pro aeroporto. E agora eu vou esvaziar esse colchão, colocar algumas coisas no lugar, colocar aqui algumas coisas em ordem, carregar a bateria das minhas câmeras, que estão descarregadas, tentei fazer um vídeo com a GoPro pra hoje, estava descarregada as minhas baterias. Engraçado que eu tinha carregado as baterias e elas estavam descarregadas, mas vou fazer isso novamente e vamos lá dar uma ajeitada agora nas coisas. E é isso, olha só, minha mãe fez um bolinho de chocolate, ainda tem um pedaço aqui. Haha, saiu um sol e a gente veio aonde? Num playground, num parquinho, nossa! A Eloá já está toda animadinha pra ir ali, vamos lá, let's go! Ai gente, como ela está animada, olha o tamanho desse playground! E olha essa Nenê, gostou? Ó, e aproveitando, né, que a minha mãe foi embora e ela ficou aí esse tempo com a gente, nossa, e foi super legal, me fez lembrar aí momentos bem legais que eu tive com a minha mãe e um acontecimento que eu queria muito compartilhar com vocês aqui, né, novamente, falar de um momento emocionante que aconteceu entre eu e minha mãe, que foi o meu parto, né, que foi quando eu dei a luz pra Eloazinha, literalmente na casa da minha mãe, a gente fez um parto domiciliar planejado e aconteceu da gente estar na casa da minha mãe nesse dia, a gente tinha feito um planejamento pra ser na nossa casa, no sítio, mas aí a gente mudou os planos pra Curitiba e no final das contas foi até mais legal, sabe por quê? Porque o sonho da minha mãe sempre foi ter uma netinha, então eu fiquei muito feliz dela poder estar presente no momento, nesse momento, né, que pra mim, assim, foi tão intenso e pra ela também, porque o sonho da minha mãe sempre, sempre, sempre foi ter uma neta ou um neto. E a Eloá é a primeira neta dela, então, assim, é um presente maravilhoso, né, e foi, assim, uma coisa que a gente viveu juntas e a minha mãe foi super, super parceira nesse dia do parto, porque ela tem a tendência, assim, de ser mais ansiosa e, nesse dia, ela foi, assim, cara, amigona, sabe? Daí, lá na casa dela, ela super ajudou, deu apoio emocional, ficou ali junto, daí algumas horas, assim, que ela tava ficando nervosa, né, enquanto eu tava no meu trabalho de parto. Ela saiu, assim, pra dar uma volta, pra acabar não gerando mais estresse ali na situação, né, mais tensão, porque é um momento de tensão ali, né, toda essa parte do trabalho de parto. É muito intenso pra todos que estão ali e o meu trabalho de parto, ele durou 16 horas, a bolsa estourou à meia-noite, a Eloazinha nasceu às 3h25 da tarde. E eu tenho certeza que agora minha mãe, assistindo esse vídeo, ela vai se lembrar de todas essas cenas, né, e ela vai chorar, tenho certeza. E tem, inclusive, aqui no canal, o vídeo do meu parto, né, todos os momentos lá na casa da minha mãe, os melhores momentos, né, dessas 16 horas aí do processo do trabalho de parto. E foi, assim, uma experiência incrível, não só por causa do parto em si, mas por estar perto da minha mãe e ela vê a Eloá nascendo, né, então, assim, o sonho dela era ter uma netinha, um netinho, e, de repente, ela tava ali vendo a netinha dela nascer, sabe, então, ela já teve a emoção de ter, eu e a minha irmã, né, de ter feito o parto da gente e agora ter visto o parto da neta. Então, assim, foi emoção pra todos os lados e eu sou muito grata, né, por tudo isso que aconteceu, desses momentos legais aí na nossa vida e hoje, né, pra aproveitar aí que a minha mãe foi embora, começou a vir essas coisas na minha cabeça, eu comecei a relembrar desses momentos e gostaria, né, aqui, de compartilhar com vocês. Vamos mandar um beijo pra vovó? Vamos balançar? Ai, que adrenalina! Vamos balançar? E eu finalizo o vídeo de hoje por aqui, pessoal, com essa história aí legal pra vocês sobre a minha mãe, sobre um momento emocionante que eu passei junto com ela e com a nenenzinha. E é isso, pessoal, o vídeo de hoje é a despedida aí da minha mãe e eu espero aí que todos vocês tenham gostado desse vídeo e dessa história que eu contei pra vocês, que muitos que já são aqui do canal já sabem da história do meu parto, mas quem não sabe tem um vídeo aqui no canal bem emocionante do dia do parto, beleza? Então, é isso, gente. Vídeos aqui no canal, segunda, quarta e sexta às 18h. Se o YouTube não te avisar, vem aqui no canal que vai ter vídeo, beleza? Um beijo pra todo mundo e a gente se fala no próximo vídeo. Falou!